Olá pessoal, o nosso assunto de hoje vai ser sobre cirurgia de rejuvenescimento facial. Essa querida paciente minha, a gente operou ela dois meses atrás, realizamos nela uma cirurgia de lifting facial, para o terço médio realizamos a técnica deep plane e para o terço inferior, para o pescoço, realizamos a técnica deep neck. Realizamos também a blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, enxerque de gordura em olheiras, bigode chinês, linha de marionete, maçãs do rosto e realizamos também o encurtamento do lábio superior chamado de lip lift. Quando nós envelhecemos o lábio superior vai aumentando o seu comprimento e quando a gente diminui o comprimento do lábio superior, isso rejuvenesce a pessoa. Algum tempo depois nós reparamos que a cirurgia tinha sido muito bem feita, o resultado estava excelente, mas a sobrancelha dela, em especial a cauda da sobrancelha, essa parte mais lateral, estava caída, né? E não estava combinando com o resto do rosto, porque tínhamos atingido um resultado excelente. Então nós combinamos de realizarmos nela um lifting de sobrancelha ou brown lifting. Existem várias técnicas para realizarmos o brown lifting. E no caso dela, a gente optou por uma técnica um pouco diferente que eu vou explicar agora para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Uma das técnicas é a gente realizar uma incisão diretamente na sobrancelha, né? Tirar um pouco de pele aqui na parte de cima e a sobrancelha sobe por si só. Porém, se vocês separarem, esse comprimento entre a sobrancelha e o início da linha do cabelo é muito curto já. Então se nós encurtássemos essa região, ia ficar ainda mais curto, né? Uma outra técnica é a gente realizar todas as incisões posicionadas por dentro do couro cabeludo. Mas a melhor técnica para ela é nós fazermos uma incisão aqui dentro do couro cabeludo, nesse sentido aqui. Descolarmos isso daqui tudo. Puxarmos o couro cabeludo para trás e ressecarmos mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio do couro cabeludo nessa posição aí. Com isso a gente consegue puxar a calda da sobrancelha para cima e deixar esse comprimento aqui maior, ok? Então, como em toda cirurgia plástica, como em toda a medicina, o importante é nós sabermos várias técnicas e individualizarmos a aplicação dessas técnicas para cada paciente. Ok? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.